Ele Corre Pro Seu Ninho Ele Corre Pro Seu Ninho Ele Corre Pro Seu Ninho Mas Não É Um Passarinho Seus Filhotes São Branquinhos Ele É Um Coelhinho O Inverno Foi Embora Primavera Já Chegou Ele Sai Da Sua Toca Saltitante Pelos Campos Coelhinho Corre Corre Primavera É Uma Festa Coelhinho Corre Corre Saltitante Na Floresta Corre Corre Primavera É Uma Festa Coelhinho Corre Corre Saltitante Na Floresta Corre, corre, primavera é uma festa Doelhinho, corre, corre, saltitante na floresta Corre, corre, primavera é uma festa Doelhinho, corre, corre, saltitante na floresta